Quem faz moda como eu faço e que está com o pé no Brasil e outro na Itália sabe que hoje a grande novidade é o Raider da Grandene. Raider é moderno, anatômico, confortável. Verdadeiras férias para os meus pés. E eles merecem, hein? Já me deram muitas alegrias nessa vida. Dê férias para os seus pés. Use Raider.